Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para transformar a qualidade de vida de vocês e uma dúvida muito comum para o pessoal que começa a entender mais sobre saúde que começa a ver que no mundo das gorduras que são consumidas, tem gorduras que são propagadas como mais saudáveis e aí começam a perguntar ao Wesley, óleo de coco pode ser consumido todos os dias? óleo de coco é uma ótima substituição, é uma substituição ruim, é rica em gorduras saturadas então nesse vídeo eu vou tentar esclarecer alguns pontos, numa linguagem mais didática, mais tranquila mas tem muito embasamento científico por trás, tem artigos, porque infelizmente de algumas décadas para cá foi propagado que as gorduras são causadoras de doenças cardíacas, são as vilãs são as que são responsáveis por acumular colesterol na nossa corrente sanguínea, nas nossas artérias obstruir assim, levar um infarto a um evento cardíaco mas não é bem por aí, porque isso começou a ser propagado depois que deram gordura saturada para coelhos, que são animais herbívoros e gordura saturada obviamente vai fazer parte da digestão e o metabolismo de animais de espécie carnívora ou onívora, por exemplo, como um ser humano então não tem nenhum fundamento que começou a se propagar a partir desse acontecimento como se gordura realmente causasse doença cardíaca, porque obviamente no coelho e animais herbívoros vai causar, eles não estão preparados para metabolizar a gordura, seja ela saturada ou o que seja então, começou e depois com anselquise e tudo mais, chegamos no mundo que está hoje gordura é vilã, é o que causa todos os males e assim por diante mas já tem estudos grandes, estudos com mais de 500 mil pessoas acompanhadas e tudo mais inclusive de Harvard, que em próprio Harvard Medical School, a faculdade de medicina de Harvard tem pesquisadores de linhagem que defendem gordura e tem pesquisadores que atacam gordura e aí só precisa ir a fundo nesses estudos, porque os estudos realmente grandes que provam alguma causalidade, estudos randomizados, meta-análises já tem demonstrado em suas conclusões que gordura saturada e colesterol alto não são a causa de doenças cardíacas inclusive de tempo em tempo, sempre que cai nesse assunto eu procuro postar no meu Instagram os slides, as referências científicas no que tange a isso e basicamente isso culmina no assunto do nosso vídeo que é óleo de coco pode ser consumido todos os dias e de forma geral sim, a não ser que você tenha individualmente algum polimorfismo genético que diga o contrário, pra média populacional, óleo de coco pode ser consumido todos os dias e mesmo que você, João, Gabriel, Pedro, Maria, Dona Rosa, quem quer que seja tenha algum polimorfismo que realmente tenha maior sensibilidade a gorduras saturadas no que tange a metabolismo e algum risco cardíaco é milhões de vezes melhor você consumir óleo de coco com mais frequência do que óleos vegetais óleos vegetais é veneno para todas as pessoas porque eles são industrializados, ultraprocessados, passam por diversos mecanismos diversas etapas industriais pra chegar naquele líquido que não rança que não estraga, que fica meses na prateleira e assim por diante então óleo de coco, banho de porco e tudo mais depende de polimorfismos e a maioria das pessoas pode consumir sem maiores problemas agora óleos vegetais não, independente da genética da pessoa vai fazer mal em qualquer quantidade que seja claro que quanto maior a quantidade, mais rápido vai vir algum problema mas fato é que óleos vegetais é um dos maiores venenos tenho post no meu Instagram sobre isso explico com mais detalhes também nas minhas aulas mas é isso, se você está pensando em substituir as gorduras, os óleos vegetais que são usados para frituras, cozimento e tudo mais por óleo de coco com certeza é uma excelente opção ainda que talvez não seja a opção mais ideal que talvez fosse manteiga, que talvez fosse banho que talvez fosse algum outro tipo de gordura saudável é zilhões de vezes melhor do que você continuar consumindo óleo vegetal todos os dias se inflamando, são altamente pró-inflamatórios e estes sim, tem relação direta e positiva com doenças cardíacas e tudo mais então pessoal, fiquem muito atentos a isso consumam gorduras saudáveis e claro, não é porque óleo de coco, que é banho de porco ou o que quer que seja, que você vai ficar consumindo linguiça como refeição que aí geralmente precisa fritar por imersão e aí vai a quantidades absurdas de óleo busque preparo de elementos que são cozidos ou os que são fritos, grelhados que vão um fio de óleo de coco, um fio de azeite porque não é porque é gordura porque você vai consumir um balde tem inclusive um livro da Nina Teichels que é gordura sem medo e a questão é essa é para você não ter medo da gordura isso não quer dizer que você vai consumir um balde de gordura todos os dias mesma coisa a água, a água é essencial e não é por isso que você vai beber 5 litros de manhã, 5 litros da tarde, 5 litros da noite então entenda a diferença de algo ser saudável e o bom senso do quanto você precisa e tem que consumir aquilo para satisfazer suas necessidades e para potencializar sua saúde beleza pessoal? o vídeo é esse, qualquer dúvida deixe abaixo nos comentários se você não é inscrito, se inscreva no canal deixe seu like para ajudar o canal a crescer e ajudar a impactar cada vez mais pessoas com conteúdo de qualidade e informação verdadeira tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau